Olá pessoal, mais uma vez canal BrasLux Bom pessoal, hoje eu trago para vocês aqui essa raridade aqui Essa aqui é uma cédula de um mil réis, autografada, as três autografadas Três cédulas autografadas, esse daqui é o ex-presidente da república Campos Salles, 1898, 1902 Essa cédula aqui pessoal, é de 1923 Essas três cédulas aqui, olha o estado dessa cédula Quase flor de estampa Flor de estampa, bem conservada Uma cédula dessa aqui pessoal, chega a valer até 500 reais Essas aqui eu paguei na época, eu paguei 100 reais cada uma São três cédulas autografadas Olha que beleza de cédula, ela é bem menor que as outras Deixa eu ver se eu tenho uma aqui para mostrar Essa aqui é dos anos 70, olha o tamanho dela, perto dessas É bem difícil essa cédula aqui, viu pessoal Um mil réis, olha o tamanzinho Para quem nunca viu aqui, tem uma chance de ver aí As notas aí, cédulas de 1923 Eu vou mostrar aqui para vocês no catálogo pessoal O valor dela Que chega a valer até 500 reais aí Mas aí tem um número de série que Que traz a diferença do valor, deixa eu ver se está aqui Não sei se eu marquei aqui, peraí Aqui Olha lá, um mil réis Aqui está o nome do presidente E outro lado, o lado reverso é a Armas da República Aí tem aqui a autografada O valor, né, 100 reais FE, flor de estampo, 180 Que é outro número de série, 400 e 500 reais aí O ano é 1923, olha Então essa cédula aqui é bem rara Autografada Com certeza elas valorizam muito mais Todas as moedas e cédulas Ou seja, do mundo, do Brasil, dos Estados Unidos A tendência delas é valorizar mais, né Por isso que tem que conservar as cédulas Para quem gosta de comprar e vender, né Tive com colecionadores aí que tem Várias cédulas, tipo de cédulas repetidas E vendem também muito bem É gigante esse comércio, né Aí que bonitas, ó Eu tenho essas três aqui que faz parte da coleção Essas eu não vendo, né Deixa ela aí Até Enjoar, eu não vou enjoar nunca, né Então tá aí, pessoal Três cédulas de um mil réis, né 1923 Chega a valer até 500 reais aí Lembrando, pessoal Que catálogo é apenas referência, né Isso é uma referência de valor Pode ser vendida por mais ou por menos Vai depender do vendedor Pessoal, quem não se inscreveu no canal Se inscreva no canal Clica no sininho Compartilha esse vídeo Se gostou, deixa um like Para ajudar o canal O canal solta aí De 5 a 10 vídeos por semana Falando de cédulas e moedas também, né Dando dicas de valor Pessoal, quem tiver cédula ou moeda Pode anunciar aqui no canal Tem muita gente que compra Tem muita gente que vende, né Tem o Mercado Livre Tem o LX Tem grupo de colecionadores Né Tem vários aí Ok, pessoal Então tá aí mais três cédulas aí Que a gente queria mostrar pra vocês aí Pessoal, muito obrigado pela visita E até os próximos vídeos Valeu Ai, que bonito